A vereadora Michele Collins questionou um requerimento de voto de aplauso de autoria do vereador Amaro Cipriano Maguari. Ela pediu para discutir a matéria antes da votação. O requerimento de autoria do vereador Amaro Cipriano Maguari propõe um voto de aplauso ao diretor do bloco carnavalesco as folotes de afogados pelo enriquecimento à cultura popular. A vereadora Michele Collins contestou a forma como as mulheres são citadas no nome do bloco, desvalorizando a imagem feminina. Uma banalização da mulher, uma banalização e eu acho que a gente deveria, não estou falando isso aqui para direcionamento ao vereador, mas é uma forma que a gente tem de falar para todos os colegas para que a gente observasse melhor quando for fazer esse tipo de requerimento, porque banaliza inclusive o poder dessa casa, esse poder, esse tipo de assunto, esse tipo de requerimento, esse tipo de discussão. E, além de tudo, eu acho que um requerimento desse, uma atitude dessa, dizendo que enriquece a cultura popular. Eu acho que não enriquece, eu acho que enfraquece a cultura popular. Então, seria bom a gente observar sobre isso, porque realmente é algo muito sério, e que as mulheres ficam expostas que essa casa não tem que estar opinando de jeito nenhum, mas também essa casa não tem que estar apoiando esse tipo de iniciativa, aplaudindo, que desvaloriza a mulher, que expõe a mulher, num tempo que a gente vive de violência contra a mulher, de mulher sendo banalizada, de mulher morrendo todo dia, de mulher sendo espancada. Então, a gente precisa pensar nisso, vereador, na essência. Por isso que essa casa precisa de ter mais mulheres, porque aqui tem muito homem, talvez se tivesse mais mulheres aqui, eu teria mais apoio, que elas iriam compreender o que eu estou querendo dizer. Porque eu acho que os homens ficam um pouco difíceis de compreender a essência do que eu estou querendo dizer. Eu não estou querendo falar sobre o nome, escolha o nome que quiser, pode ser bonito, pode ser feio, pode ter o significado que for. Eu estou falando é deste poder, enquanto responsabilidade que nós temos como vereadores, como pessoas públicas, como pessoas que criam leis, que criam políticas públicas, que têm o dever de fiscalizar as políticas públicas, num contexto desse, de banalização da mulher, nós apoiarmos esse tipo de iniciativa. Eu acho que não cabe a essa casa apoiar. Eu acho que é uma outra discussão que vale a pena a gente refletir. Mulher é assim mesmo, é sensível, vê os detalhes, enxerga mais além. Talvez seja por isso que eu esteja aqui hoje, na tribuna dessa casa, levantando esse questionamento. O autor do projeto disse que entende o questionamento da colega, mas afirmou que não tem autorização para mudar o nome do bloco e teve apenas a intenção de parabenizá-lo pela importância para a comunidade. Eu até entendo a posição de Vossa Excelência, mas eu, pelos viés do respeito à diversidade, à cultura popular, eu não tenho o direito de mudar o nome de nenhum bloco carnavalesco. Não tenho condições de mudar essas questões de nomes, mas eu entendo, Vossa Excelência, a senhora vai nos viés da decência, do respeito, da questão ética, mas eu não tenho condições de mudar. E então o dono do bloco, ou a dona do bloco, a gente faz um requerimento em respeito àquela pessoa que às vezes tem 20, 30 anos de existência com o bloco, mas eu, parabéns da Vossa Excelência, entendo o seu ponto de vista. Agora eu não discuto porque eu não quero entrar num mérito na questão da cultura da nossa cidade. Felipe Francis Mar concordou que não cabe ao parlamentar contestar o nome do bloco carnavalesco. A gente, na vida, não pode mudar às vezes o que não dá para mudar. Isso é uma questão cultural da cidade. Se esse bloco foi criado, se esse bloco existe, se esse bloco da gente, eu acho que não cabe a nós parlamentares estar contestando o nome do bloco. Eu acho que, no meu ponto de vista, isso é uma coisa que não cabe a nós. Porque o nome do bloco é uma coisa que foi criada naquele local, naquela comunidade, é aprovada pelas pessoas que fazem parte e que gostam daquele bloco. Então eu acho que essa discussão, no meu ponto de vista, é uma discussão que não cabe para esse parlamento. Tem um bloco muito famoso aqui no Recife, que a gente também tem uma relação, o bloco Papa Defunto. Sim. Isso aí faz apologia à morte. E, na realidade, o Papa Defunto não tem nada a ver com a morte. É um bloco alegre, é um bloco que talvez leve o maior número de pessoas em Casa Amarela. E é um bloco que simboliza a vida, que as pessoas são lá felizes, brincam, riem. E o nome do bloco é só um detalhe. Se você for analisar o pé da letra, o bloco Papa Defunto remete à morte. Mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. O voto de aplauso foi aprovado, com 16 votos favoráveis e 2 votos contrários. A vereadora Ana Lúcia justificou o voto a favor do requerimento. Sou mulher, sou sensível, também não defendo termos pejorativos para nós mulheres, porém, eu não estou aprovando aqui nenhuma intitulação para bloco. Estou aprovando aqui um requerimento de um nobre colega, que está dando um voto de aplauso por respeito à cultura do Recife.